Chico, olha para trás como ele está, desviado. Tu também te tens que desviar para o seco. Uma vez ele saia da lama, te vai ganhar. Não, isso não me interessa nada. Eu não consigo sair daqui, queres que eu faça o quê? Tenho uma proposta para ti. Sim. Viremos-nos de costas e vamos de costas. Como assim? Fazemos só força com as pernas. Cada um agarra na corda, costas no chão e puxamos, barriga para cima. Alinhas? Não, tu és mais pesado do que eu. Não sou nada, estou com o mesmo peso, caralho. Cuidado que ele pode puxar a mesa com o merço. Estamos com o mesmo peso. Não quero. Não queres? Cuidado, cuidado. Comemos-nos quase já. Vou dormir. Ah, porque o caboto está ali preso? Ficares-te com o outro preso? Não. Xiu. O que é que aconteceu? Mandamos beijinhos um ao outro. Diga-me, eles estão apaixonados. Não estão com o seu amigo. Eu acho que sim. Acha que sim? Eles vão assumir. Ai, é? Lotares-te por isso todo o programa. Ana, Ricardo, não dá para achar fechidos. Isto é verdadeiro. Coitado. Coitado. Não, 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 não. Lembra-te por que estás aqui, Chico? Ah, Chico! 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 Não tem que ganhar o terreno. Vale, Chico! Vale! Para, para. Deixa eu descaputar um bocado. Ricardo, anda. Cuidado. Anda, Ricardo. Já vai te arrastar. Bora. Cuidado, cuidado, Chico. Eu tenho que ficar o pé. Ana, Ricardo. Bora, Ricardo. Anda. Vai! Ana, Ricardo. Bora. Bora. Isso. Bale mais. Não desistas agora. Anda. 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 Ele está aí, tá raro. Bora. Bora, 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 bora. Chico! Vai, Ricardo. Ele está aí, barrasco. Anda. Eu não sei onde se engajar. Bora, bora. Não consegue? Bora. Bora. Ele está aí, barrasco. Eu vou afirmar um bocado de cástico. Anda, bora, bora, bora. Vai lá. Bora, 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 bora. Volta-te, chico. Anda, me dá-te. Chico, não me deixou. Anda, me dá-te. Porra, porra, porra. Juro que consegues. Bora, confia. Então, Chico. Confia, confia. Desista, Chico. Estás no Chico agora. Chico, estás no Cielo. Volta-te. Adi. Uy, uso para o valor da Banda. A Sheigo. Hello. Anda, anda, anda Anda, anda. Não, 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 não. Vai lá. Vai lá. Estás confia. Ah! Ah!